Essa é das antigas, hein? Só fã de verdade conheci essa Tudo no papel Já sei o que quero ser Passo a passo eu sigo Para poder crescer Mas peraí Tem um fato aqui O problema é você Que me impede de viver Te abandonei Te deixei Quer saber por quê? Vai! Tira o pé do chão Evolui Mudei E se você quer acompanhar Tem que mudar também Evolui Mudei E se você quer ficar Tanto faz pra mim E faça um bem Me diga O que eu tenho que fazer Para você me deixar e me esquecer Siga em frente Vire alguém Seu futuro só depende de você Te abandonei Te abandonei Te deixei Fazer bem Fazer bem Fazer bem Tanto faz pra mim Fazer bem Fazer bem Valeu Valeu Tanto faz pra mim Tanto faz pra mim